Só de imaginar Ver você com outro alguém Meu coração dispara Então percebo que é o fim Pra mim Estou cansado de sofrer E tantas vezes te falei Agora pede o meu perdão Mas eu não vou me enganar Ainda sinto uma atração E como eu posso dizer não Se você é Madonna É do meu coração E o tempo não apaga Essa emoção E a dor que prevalece E dor que se merece Não desaparece Estou cansado de sofrer E tantas vezes te falei Agora pede o meu perdão Mas eu não vou me enganar Ainda sinto uma atração E como eu posso dizer não E como eu posso dizer não Agora pede o meu perdão E como eu posso dizer não E o tempo não apaga E o tempo não apaga Eu posso dizer não 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 Eu sei que... Tá vendo?